Música Olá, bom dia! Você dormiu bem? Como é que está a sua família? Você tem sido uma bênção no meio das pessoas que você conhece? Deus tem sido glorificado na sua história? Hoje nós vamos estudar uma coisa muito linda. Eu sei que são só cinco minutos, mas eu espero que esses cinco minutos façam uma diferença tremenda na tua vida. Espero que pela graça e poder de Deus, o Senhor possa vir sobre a sua história, sobre a sua vida de maneira tão profunda, que nada, absolutamente nada, estrague esse momento especial entre você e o Senhor. Vamos orar? Pai Santo, obrigada por nos acordar com vida. Glórias ao teu nome para sempre, Senhor. Te peço que nos abençoe de forma poderosa, que encha-nos de graça e poder, que fortaleça a nossa vida no louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, no que encontramos em Marcos capítulo 8, verso 27 em diante. Deve ter sido muito difícil, muito difícil, o momento de Jesus explicar sua própria morte. Você sabe que com certeza absoluta que estava para morrer, sabendo os tempos certos, o momento correto de morrer, só Jesus. Jesus sabia disso, e Jesus sabia disso muito antes de vir a essa terra. Quatro mil anos antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, ele já havia predito a sua morte. Ele sabia o que ia acontecer e como. E agora com aqueles discípulos ele tinha que contar os detalhes, falar e prepará-los, inclusive, para a sua ausência. Porque Jesus não estaria mais com eles. E eles teriam que dar continuidade ao trabalho que Jesus começara. Observe um desses momentos em que Jesus estava comentando sobre o momento em que haveria de sofrer. Por favor, observe em Marcos capítulo 8, o verso 27 em diante. Olha o que diz. Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes, Que dizem os homens que eu sou? Responderam eles, João Batista. Alguns pensavam que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado. Elias, outros diziam ainda, é Elias. E outros diziam, um dos profetas. Jesus estava perguntando o que se falava a respeito dele. Agora observe. Jesus então perguntou, Mas vós, quem dizeis que eu sou? Responderam Pedro, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só. Olha, o que os outros falam, mas o que você diz? Agora o que Jesus me disse? Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a respeito dele. Veja, somente o Espírito Santo poderia ter colocado estas palavras na boca de Pedro. Mas observe o que aconteceu em seguida. Então começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Fosse morto e que depois de três dias ressurgisse. Ele dizia abertamente estas palavras. Agora imagine Jesus explicando, sabe? Eu vou ser rejeitado, vou ser machucado, vou ser magoado. Vou apanhar, vão me machucar, vão me suspender numa cruz e vão me matar. Enquanto os discípulos esperavam exatamente o contrário. Esperavam que ele, Jesus, restaurasse o reino de Israel, tirasse eles do jugo romano, desse a cada um deles poder. Porque eles eram um povo oprimido. Mas Jesus estava falando exatamente o contrário do que eles esperavam. Como se fosse uma grande derrota. Veja, eu quero que você olhe. O que está em Marcos 8, 27 a 33, também está em Mateus 16, do verso 13 em diante. Que é esta parte que me chama a atenção e eu quero que você leia. O verso 15. Veja, eu quero que você veja o verso 15. Onde Jesus diz assim, perguntou-lhe ele. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Pois não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, apontando para Pedro. E depois disse, apontando para ele mesmo, disse, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Imagine que cena importante, dizendo que mesmo que ele fosse sofrer, a igreja dele venceria. Mesmo que ele passasse por dificuldades, que não deveriam temer que a igreja dele venceria, porque estaria fundada nele. No entanto, agora observe o que continuou acontecendo. Presta atenção. Olhe bem. E o verso 20. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. No entanto, olha o que Pedro fez depois que Jesus disse que iria sofrer. Observe o verso 22. Pedro tomou-o à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, não tem compaixão de ti? Isso de modo nenhum te acontecerá. Agora, olha a reação de Jesus no verso 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás. Tu me serves de tropeço. Não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. O que tinha acontecido aqui? Num minuto, Pedro tinha sido usado pelo poder do Espírito de Deus. Num minuto seguinte, usado por Satanás. E Jesus não estava repreendendo exatamente Pedro. Estava repreendendo quem estava falando por Satanás. Olha que coisa interessante. Eu, quando fico olhando aquela atitude de Pedro, Satanás estava tentando, usando o coitado do falante Pedro, para tentar, de alguma forma, fazer com que Jesus tivesse pena de si mesmo. e não quisesse fazer o trabalho para o qual havia nascido, para o qual havia vindo a terra. Isso me leve a duas reflexões muito sérias. A primeira, o que nós observamos é que, muitas vezes, um ser humano pode ser usado num minuto por Deus, e se não vigiar no próximo minuto pelo inimigo. A segunda lição que eu tiro é que o inimigo estava tentando desviar Jesus de sua missão. Retirar dele a oportunidade de terminar a obra para a qual nasceu, para a qual veio este mundo. Você vê que o inimigo fica procurando brechas para tentar atrapalhar o plano da redenção, o plano do Senhor. Vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos ensine, que trabalhe conosco. A lição de amanhã é tremenda. Eu preciso mostrar para você o que vai acontecer. É grandioso o que nós vamos estudar amanhã. Abra seus ouvidos agora para ouvir a oração de despedida, em nome de Jesus. Pai Santo, louvado seja o teu nome, porque eu sei que o Senhor pode nos guardar de pecar. Pode guardar o nosso coração de fazer o que o Senhor, pela tua graça e pelo teu poder, nunca esperou que nós fizéssemos. E que pela tua misericórdia, pode nos ajudar a seguir em frente, fazendo a tua vontade, ajudando pessoas a sermos sempre usados por ti. Abençoa essa pessoa, Senhor, que pela graça e pelo poder de Jesus, ela seja fruto hoje desta oração. Que em seu coração ela seja cheia do louvor do céu. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe você e te dê um bom dia.